Bom, mais uma vez aqui reunidos, o SESC promovendo o 20º concurso do Mundo da Fantasia, uma atividade que faz parte do calendário do trabalho social com idosos do SESC Bahia, se tornou referência, principalmente na questão de buscar a educação ambiental junto a esses idosos, que se aposentaram do trabalho, mas não da vida, e através de uma ação de transformar o lixo em arte, promove uma ação tão ampla que é a questão da educação ambiental. E aqui estamos reunidos com ela se preparando para entrar realmente no concurso. E aqui estamos reunidos com a educação ambiental. E aí, como está? Glória! Ótimo! Glorinha, você está com uma fantasia maravilhosa. Parabéns! Como é que você se sente nesse projeto, o Mundo da Fantasia? Glória, esse projeto, eu me sinto muito feliz, sinto realizada, eu me sinto uma pessoa excluída da sociedade, porque eu já tenho idade, sei excluído com muita gente, fico excluindo os idosos. Eu me sinto maravilhosa, me sinto uma jovem, eu me sinto idosa. Esse grupo a mim é tudo. Parabéns, Glorinha, adorei, tá linda. Boa noite. Boa noite. Meu amor, qual é o material que você utilizou nessa fantasia? Revista. Qual o nome da sua fantasia? A Mulher Rendeira. Parabéns, tá lindíssima, todos os detalhes. Demorou quanto tempo para você confeccionar? Entre o pensar, o projetar e o fazer. Três meses. Parabéns, tá lindíssima. 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 E o Sérgio Bahia, através do grupo Fonte de Vida, mostrando a sua vingésima edição do projeto no Mundo da Fantasia. É arte, é criatividade. A alta física para vocês na passarela, candidata a três. A alta física para o TIT. A alta física para o TIT.